Era, porém, Elija muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, Por que fazem tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que eu ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. A desobediência dos filhos de Eli à palavra de Deus, somada à negligência de seu pai, provocou uma verdadeira tragédia familiar e nacional à nação de Israel. Eli era um sacerdote israelita por volta do ano de mil antes de Cristo, época em que nasceu o profeta Samuel. Quando o Senhor instituiu o sacerdócio, ainda durante a peregrinação israelita no deserto, o Senhor escolheu Arão e sua família para essa função, denominando assim os Levitas. Arão tinha quatro filhos, Ladabe, Abiú, Eleazar e Itamar, os quais foram consagrados ao sacerdócio. Juntamente com ele, mais os dois primeiros, por terem oferecido fogo estranho diante do Senhor, morreram queimados pelo fogo, que saiu do altar do tabernáculo. Eli e seus filhos eram descendentes de Itamar, o mais novo dos filhos de Arão que sobreviveram. Eli falhou muito na educação dos filhos, talvez por causa do encargo pesado e ter que atuar como juiz do povo durante quarenta anos, não soube dar a eles a devida formação de colocar limites sobre eles. Os filhos de Eli, Ófne e Finéas, eram ímpios e não conheciam o Senhor, mas apesar disso, serviam junto com o Pai no templo do Senhor, a tenda do tabernáculo, que nessa época estava em Siló. O pecado desses jovens foi muito grave à vista de Deus, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Ófne e Finéas viveram no final dos tempos dos juízes de Israel. Após a liderança de Josué e a divisão dos territórios em Canaã, as tribos israelitas foram liderados por juízes. Aquele foi um tempo de muita turbulência na nação, pois o povo alternava períodos de obediência e períodos de desobediência, e fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, devido ao pecado, por várias vezes Deus permitiu que o povo de Israel fosse afligido por povos estrangeiros. Naquele tempo, Jerusalém ainda não havia sido conquistada, o templo não havia sido construído, e os israelitas adoravam no tabernáculo, que obrigava a Arca da Aliança em Siló, aonde Ófne e Finéas viviam ali. Se na primeira referência a Ófne e Finéas, o texto bíblico os descrevem como sacerdotes do Senhor, Na segunda referência, o texto revela o tipo de pessoa que cada um deles realmente era. Em sua linhagem, de fato, Ófne e Finéas eram sacerdotes, mas na vida da prática diária, eles eram verdadeiros filhos de Belial, ou filhos da desobediência. Isso significa que Ófne e Finéas eram ímpios, corruptos, inescrupulosos e sem valor algum, tanto na conduta moral e principalmente na espiritual. Nas escrituras, os filhos de Belial geralmente eram aquelas pessoas que promoviam a idolatria e que se envolviam com imoralidade e que propagavam a mentira e a rebeldia. Os filhos de Eli, Ófne e Finéas eram tudo isso e mais um pouco. Os dois filhos de Eli não respeitaram o Senhor e não trataram com devida seriedade os seus sagrados chamados. O erro deles incluíram abuso na posição, para o benefício próprio, ameaças contra as pessoas que aprovavam sua má conduta e a sua imoralidade sexuais. Eles também profanaram o nome do Senhor e desrespeitando a lei dos sacrifícios, tomando para si as melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. E, além disso, eles se deitavam com as mulheres que ministravam a porta da tenda da revelação. Mais tarde, Eli também permitiu que Ófne e Finéas retirassem do santuário a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, e a levassem para o campo de batalha na guerra contra os filisteus, como se fosse um talismã. Desta forma, os dois cometiam um pecado triplo. Em primeiro, transgrediam a lei cerimonial, os mandamentos que estabeleciam como deveriam ser oferecidos os sacrifícios, que são registrados no livro de Levítico. Em segundo, profanavam o santuário, a tenda da revelação, aonde Deus mostrava sua glória, transformando-as num lugar de prostituição. Em terceiro lugar, impedia o povo de cultuar ao Senhor corretamente, por realizar sacrifícios incompletos, e quando algum ofertante protestava, eles eram tratados com violência. Houve diversos prenúncios da punição divina a Eli e seus filhos, os quais eles não deram a devida atenção, e por isso o desastre atingiu não somente a sua família, mas todo o povo de Deus. Primeiramente, os comentários sobre os pecados de seus filhos se espalhavam por todo o povo do Senhor. Todo o povo sabia dos desvios desses homens, que eram para ser exemplos, e o próprio Eli os avisou que um pecado cometido contra o Senhor não permitiria intercessão. E como tudo na vida tem seu preço, e tudo gera consequência, um homem de Deus foi até Eli, e ele o advertiu sobre o desprezo às coisas de Deus, e comunicou que o Senhor retirará a promessa de que ele e sua família serviriam o Senhor para sempre. Disse também que Ófine e Finéias morreriam no mesmo dia. Depois disto, o Senhor usou o menino Samuel para dizer a Eli que estava prestes a enviar um castigo terrível sobre ele e seus filhos. A punição pelos pecados de Eli e sua família aconteceu de duas maneiras. A destruição quase total de uma família sacerdotal e a humilhação de uma nação inteira. Cumprindo assim as profecias divinas, Eli e seus filhos e uma de suas noras morreram todos no mesmo dia. Quando Ófine e Finéias cometeram o pecado de retirar a arca da aliança do tabernáculo e a levaram para o campo de batalha, eles morreram ali mesmo. Eli e a mulher de Finéias morreram ao receber a notícia, mas ainda assim ficaram descendentes e parentes de Eli, aos quais, mais tarde, foram mortos por Saul. Nessa ocasião, o tabernáculo tinha sido transferido para Nobe e o sumo sacerdote era Aimelec, bisneto de Eli. Por achar que este tinha ajudado a Davi a fugir, Saul mandou matar ele e todos os demais sacerdotes, que foram num total de 85. Só escapou Abiatar, que mais tarde tornou-se sumo sacerdote durante o reinado de Davi, mas foi destituído por Salomão, cumprindo-se a profecia do homem de Deus em Siló. A tragédia também atingiu toda a nação, quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus e estes tomaram a Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor no meio do povo. Por isso, a mulher de Finéias, que morreu ao saber da notícia enquanto dava a luz ao menino, deu-lhe o nome de Icabod, que significa Foi-se a glória de Israel. A história de Eli, de Ófne e Finéias, se salva pelo fato de terem acolhido no tabernáculo e ensinado corretamente Samuel, que a seguir se tornou o grande personagem da história de Israel. Esta foi a história de Ófne e Finéias. e Finéias. E Finéias. E Finéias. E Finéias.